Saímos lá de Brasília e vamos ao Rio Grande do Sul, o estado está em alerta para leptospirose. A Secretaria Estadual da Saúde está analisando mais de 800 amostras de casos suspeitos da doença, que já matou gente por lá. O David de Tarso tem todos os detalhes pra gente. David. Pois é, essas análises estão sendo feitas pelo Laboratório Central com essa quantidade expressiva de suspeitas. Afinal, 800 pessoas podem estar com leptospirose diante das cheias e depois, à medida que a água vai baixando, muitas delas retornam a esses imóveis para fazer a limpeza. E a leptospirose, a gente lembra, que é o contato da urina dos animais, principalmente os roedores, como ratos, por exemplo, com a água ali no chão, acaba gerando todo esse risco de a pessoa contrair essa bactéria. Quatro pessoas até agora já morreram no estado desde as cheias. É preocupante esse número, né? A gente trouxe informação ainda nesta sexta-feira sobre as últimas duas mortes. Um homem de 57 anos, 56 na verdade, que perdeu a vida em Cachoeirinha, na região metropolitana aqui de Porto Alegre, e outro na capital gaúcha de 50 anos. Os outros casos, o primeiro deles a ser confirmado de morte foi no município também, do interior de travesseiro, homem que tinha 67 anos de idade, e um jovem de Venâncio Aires também morreu de 33 anos por causa de leptospirose. Então a doença tem avançado em todo o estado e preocupado as autoridades. Por isso que a recomendação às pessoas que vão adentrar eventualmente a essas águas, principalmente naquela lama, para que use os equipamentos de proteção individual, as botas, galochas, luvas, para evitar qualquer tipo de exposição ao risco. Mas a gente pode ver esse número crescer cada vez mais, à medida que já são 54 casos confirmados, 800 suspeitos, mas já há 54 confirmações. E a leptospirose, os sintomas, que são caracterizados por febre alta, dores na região da panturrilha, amarelão nos olhos, esses sintomas podem se manifestar 30 dias após a pessoa contrair essa bactéria. Então, nos próximos dias, a gente infelizmente pode ver esses números crescerem ainda mais. Eu volto aos estúdios da Jovem Pan, mas daqui a pouquinho eu trago outras informações direto do Rio Grande do Sul. Combinado, David. David de Tarso conversando com a gente ao vivo, direto do Rio Grande do Sul.